Você já reparou que muitas mulheres frequentam a academia em horário de menor fluxo? Muitas não se sentem confortáveis pela presença masculina e também não se sentem confortáveis por estarem rodeadas por espelhos. Contours Express é uma academia exclusiva voltada para o público feminino, onde a mulher, em 30 minutos, trabalha toda a musculatura do corpo, mais o condicionamento cardiovascular. São 30 minutos por dia que eu acho que valem a pena. Para mim, ela casa com o resultado e o tempo disponível que eu tenho para fazer exercício. Dentro desse treinamento, ela tem o alongamento, o aquecimento, exercícios de força e exercícios aeróbios. Porque além de ser muito rápido, 30 minutos, nesse um mês que eu fiquei, eu vi uma baita diferença. Tanto que emagreci e a musculatura desenvolveu mais. Então ela consegue se concentrar melhor e render melhor no treinamento. Sem contar que as programações focam exatamente no objetivo feminino, que é o que toda mulher precisa.